Uau, eu sou a grande dinossaua! Nossa, Doudra Lee! Você imita muito bem uma dinossaua! Obrigada, é que eu ensaiei! Uau, e eu adoro comer folhas! Ensai correndo por aí! Uau! E soltar o grito bem alto e brazo! Uau, eu vivi há mais de 200 milhões de anos no planeta Terra! 200 milhões de anos? É muito tempo, né? É, Pé, é muito tempo! Não existiam nem seres humanos, nem monstrinhas, nem monstrinhos! Era a época dos dinossauros! Nossa, eu não imaginava que o planeta Terra fosse tão velhinho! É, e bem velhinho, por sinal! É, é, como as dinossauras, né? Vamos, amiga dinossaua! Vamos, amiga dinossaua! Vamos explorar o planeta Terra! Terra! Uau! 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 É, deu! Elmo adorou o passeio de hoje! Elmo amou o museu dos dinossauros! Eu também, Elmo! Eu decidi uma coisa! O quê? Eu vou ser paleontóloga! Pra descobrir tudo sobre as dinossauras! Elmo nunca ouviu falar em dinossauro! Por isso mesmo, Elmo! Só falam em dinossauro! É, o tiranossauro! Uau! 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 O megalossauro! Tum! 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 Uau! Uau! E como será que eram as dinossauras antes da extinção? É, é isso que eu quero saber, Elmo! Quero encontrar algum vestígio para, para descobrir tudo sobre as dinossauras e fazer uma exposição delas! Tá! Vamos investigar? Vamos! Pra cá? Não, pra cá! Pra cá? Pra cá! Nada por aqui, Elmo! Hum! Nada por aqui também, Bel! Vamos continuar! Ah! Nenhum vestígio por aqui, Elmo! Ah! Por aqui também não, Bel! Ah! Vamos procurar no Jardim da Vila? Ah! Vamos! Ah! 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 Ei! E esse ovo é meu! Ah! Desculpa, dona Tucana! Ah! Ah! Não é Tucana! É Tucano! Elmo não sabia que tocanhos machos botavam ovos! Quem botou foi a minha esposa! Eu estou chocando! Porque decidimos fazer como as calopsitas! Revezar! Cada vez é um de nós que cuida dos ovos! Elmo, Elmo! Eu tive uma ideia! Vamos! Vem, vem, vem! Ai, minha dinossauro tá ficando linda, Elmo! Tá mesmo, Bel? A gente não sabe como eram as dinossauras, não é? É, mas a gente pode imaginar! É, essa exposição de dinossauras fez Elmo ter uma ideia! Elmo vai ser desenhista! Que legal, Elmo! A gente pode ser o que quiser! Pessoal, nasceu, nasceu! E é uma menina! Que legal! Que legal! Como será que é a do caminho? Elmo não sabe! Vamos conhecê-la? Vamos! Vamos! Todo dia me levanto com vontade de brincar! De boneco, de carrinho, quero mesmo aproveitar! Eu gosto de jogar bola e também de pular corta! Sou uma garota esperta, com isso você concorda! Garota esperta! Garota esperta! Garota esperta! Garota esperta! Inteligente! Isso aperta! Garota esperta! Garota esperta! Garota esperta! Inteligente! Isso aperta! Só não ser a presidente, ou então veterinária! Dirigir um caminhão, ou ser uma operária! Faço ser o que eu quiser! Tenho o mundo pela frente! Só seguir meu coração, para eu ficar contente! Garota esperta! Garota esperta! Garota esperta! Inteligente! Isso aperta! Garota esperta! Garota esperta! Garota esperta! Inteligente! Isso aperta! Garota esperta! Garota esperta! Oi, pessoal! Eu e minha amiga Gabi Amarantos, estamos aqui comemorando a medalha que eu ganhei no futebol! Muito linda, Bel! Agora me diz uma coisa, para quem você dedica essa medalha? Eu dedico essa medalha para todas as meninas que vão atrás do seu sonho! Ai, que coisa mais linda! Bom, para comemorar, a gente vai cantar e tremer. Vamos embora? Atenção! Um, dois, três e... Preste atenção no que eu vou te dizer Que neste mundo você faz acontecer Quer jogar bola ou compor uma canção Andar de skate, o que importa é a diversão Somos meninas fortes e extremidas Podemos tudo o que quisermos nessa vida Somos meninas fortes e extremidas Podemos tudo o que quisermos nessa vida Quer ser judoca, karataca ou bailarina Siga em frente e nunca desista, menina Quer ser judoca, karataca ou bailarina Siga em frente e nunca desista, menina Arrasamos! 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 Yeah! Muito bom! Muito bom!